Oi, 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 inscreva-se! Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Bebê Tubarão, está pronto? É claro! Hoje é o dia da grande corrida! Isso mesmo, Bebê Tubarão! Vamos correr o mais rápido que pudermos! Ei, ei! Não espere mais! Ei, ei! Junte-se a nós! Oi, oi! Tá esperando o quê? Ah, vamos lá! Bebê Tubarão e Pinkfong, dance quando quiser, onde estiver! Pinkfong e Bebê Tubarão, dança e aventura! Um, dois, um, dois, dois, um... E agora, vamos começar a divertida competição de corrida! Todos os participantes, por favor, venham até a linha de partida! Bebê Tubarão, você está pronto para competir? Sim, estou pronto! Boa sorte! Atenção, participantes! Em posição! Preparar, vai! Como eu pratiquei! Um, dois, um, dois! Pule as barreiras! Solte as forças! Um, dois, um, dois! Corra super, hiper rápido! É! Muito bem! Você correu muito do início ao fim! Que corrida, bebê tubarão! Pim Fon, você também deu o seu melhor! Você foi ótimo! Quer correr um pouco mais? Vamos lá! Corre, corre, corre! Corre bem rápido! Continue, vai, vai! Pra linha de chegada! Corra bem rápido! Vamos! Corre, corre! Corre, corre! Corre, corre! Corre, corrida de obstáculos! Quatro, dois, ponto, um, nove, cinco quilômetros! Fique firme no seu ritmo! É a maratona! Corre, corre, corre! Corre bem rápido! Continue, vai, vai! Pra linha de chegada! Corra bem rápido! Vamos! Não desistar! Dança e Aventura! Ei, pessoal! Confira nossos jogos divertidos com Pim Fon Plus! Experimente agora gratuitamente! Sim!